Só para loucos Colhendo cogumelos Na varanda de cristal Avenida paralela Toma forma de aspirar Colhendo cogumelos Pra fazer um chá legal Ficar muito louco Curtindo um visual Só para loucos Isto é só para loucos Caretas não Só para loucos Isto é só para os raros Confesso a vez Estalhado nunca vi nada igual O banheiro era o refúgio Recanto espiritual Tá em cima No espelho Que eu guardava No espelho É pra ler Perto do vaso Colhendo sempre Flores do espaço Do universo Espinhos do destino Fazem parte dos meus versos Só para loucos Isto é só para loucos Caretas não Só para loucos Isto é só para loucos Não